Que eu pensei assim, bem, eu não tô fazendo esse disco exatamente assim pra fazer uma coisa diferente da legião urbana, tem uma motivação diferente isso realmente, sabe, é pra falar contra o fascismo mesmo, eu acho que a grande imprensa tá vacilando, tá pisando na bola, entendeu, tem jornais grandes aqui do Rio de Janeiro, sabe, dando página inteira pra fascista, sabe, pra careca, então sabe, ela quer reportar, parece reportar de moda, entendeu, tá lá, né, porque eu gosto de dar porrada, sabe qual é, e assim, reportagem de moda, você lê aquilo e ninguém faz nada, ninguém faz nada, sabe, e tipo, nazista em tudo quanto é canto, aí tipo, em São Paulo tem assim, em tudo quanto é lugar do Brasil, mas sabe, em São Paulo então de repente tem essas galerinhas de careca, esses babaquinhas, sabe, um monte de bicho enrustida, diga-se de passagem, porque tipo assim, homem que é homem não precisa dar porrada em ninguém, homem que é homem não fica andando junto com homem, sabe, tipo assim, esses playboy que fica, tinha aqueles 10 assim, coçando o saco, e tipo assim, não tem namorada, mas fala de toda menina que passa, quer dizer, são sexistas, são intolerantes, são idiotas, o problema é que são idiotas com ideologia, e de repente assim, eu como pessoa, como indivíduo e como artista, eu achei que pelo menos pra eu manter a minha consciência tranquila, seria legal dar uma resposta a isso, entendeu, e aproveitando a campanha, entendeu, aí eu juntei as duas coisas, e vai ter 25 anos de Stonewall, é uma data muito, muito importante, quer dizer, isso é um problema que ainda existe, sabe, assim, eu não vou poder me alongar aqui nessa história, mas é uma coisa meio complicada isso, sabe, e daqui a pouco, sabe, tem gente aqui no Brasil que tá com esses papas, não, os militares têm que voltar, imagina, isso é uma coisa que aconteceu há menos de 10 anos atrás, a gente já tinha militar no poder, será que esse povo esqueceu? sabe, será que eles esqueceram? Será que nós esquecemos, sabe, o que, o que, o, como é ruim não ter liberdade, sabe qual é? E é fascista sendo eleito na Inglaterra, e fascista sendo eleito na Rússia, aqui, aqui na América do Sul a gente já tem o Fujimori, já tem um bando de babaca aqui no Brasil, nada que a gente precisa de um Fujimori, sabe, isso é muito complicado, isso é muito complicado, e como é que eu posso, sabe, trabalhar isso? Colocando pra fora, fazendo um disco que de repente, assim, eu coloco o que eu sinto e tudo, e se isso puder ajudar as pessoas, pô, vai ser o máximo, e o lance do disco é o seguinte, vai ter um folheto com as letras, né, todas, eu tô vendo se eu coloco uma tradução também, pras pessoas saberem, assim, o que que rola, né, e vai ter no disco uma lista com endereços e telefones de diversas organizações e instituições não-governamentais, que isso é importantíssimo, são as ONGs, que se chama, né, hoje em dia, de organizações e instituições essas, que de repente, assim, promovem a defesa dos direitos humanos. Então, pra todo mundo que quiser pedir ajuda ou quiser ajudar, então lá vai ter, tipo, endereço das maiores organizações no Brasil, os maiores grupos gays, os maiores grupos de defesa dos direitos da mulher, os maiores grupos de defesa dos direitos da criança, e de repente, a pessoa vai poder comprar o disco, ela vai ter essa lista lá, que pelo menos aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro a gente não tem nem catálogo telefônico, entendeu? Então é uma coisa complicada, e de repente a pessoa às vezes quer ajudar, mesmo a campanha do Betinho, vai vir todos os endereços dos comitês e tudo, e a gravadora concordou com isso, que eu achei uma coisa super legal, então de repente, se você tá com algum problema, não sabe a quem recorrer, vai lá, tá escrito lá, Sociedade Viva Cazuza, vai ter endereço do Greenpeace, entendeu? Grupo de Dignidade, sabe? Instituto da Mulher Negra, tudo, sabe? Eu acho isso uma coisa legal, aliás, eu tenho trabalho pra caramba, telefonando pras pessoas que eu que tô produzindo, né? Então, mas eu acho que o importante é a informação, eu acho que a base do fascismo, sabe? E do preconceito e da intolerância é a falta de informação, sabe? Porque eu acho que qualquer pessoa que tem informação já pensa diferente, a pessoa que lê, por exemplo, sabe? Sabe que existem pessoas que pensam e que vivem de maneira diferente, que tem necessidades diferentes, que tem sensações diferentes, e que não é por causa disso que essa pessoa vai ter que ser maltratada e tudo. Então, eu não sou que nem, sabe, o cara da minha rua que tem o carro do ano, que assiste tal programa de televisão, então é o quê? Não, sabe, todo mundo tem direitos e tudo. Aí, pessoal, eu acho que sim.